A Procuradoria pediu a prisão, não só do Netanyahu, mas também pediu a emissão de mandado de prisão contra o ministro da Defesa de Israel e contra três líderes do Hamas. E agora está cabendo a um grupo de juízes determinar se há elementos suficientes para sustentar esses pedidos. Mesmo que ele seja processado, que esse processo siga adiante, o tribunal não tem uma força policial para fazer cumprir essa decisão de fato, se ela for realmente tomada. Então, na prática, Michel, esse trâmite representa algo para o Netanyahu, mas eu queria entender que algo é esse e o que representa para Israel. O que pode sair disso? Porque ele não vai conseguir, naturalmente, manter a guerra para sempre. Ele não vai conseguir. A decisão do tribunal coloca Bin Amin Netanyahu como um criminoso internacional de guerra. Mais do que isso, coloca Bin Amin Netanyahu nos mesmos termos que os líderes do grupo terrorista que ele indica que tem que desaparecer. Então, politicamente, talvez seja a derrota mais fragorosa, a derrota mais terrível que ele tomou. É uma derrota em que ele deixa de ser a liderança internacional. Ele dizia que ele é uma liderança internacional de outra liga. Ele dizia isso, que nem o time do Flamengo fala, de outro patamar. Ele dizia isso o tempo todo. Eu sou uma liderança de outro patamar. E agora ele está sendo acusado de crimes de guerra junto com a Nia. Quer dizer, é de uma desmoralização política muito grande. E coloca Bin Amin Netanyahu num momento de isolamento que vai prejudicar muito Israel. Então, a salvação de Israel seria a derrota política de Netanyahu. E a derrota política de Netanyahu seria o fim da sua carreira política e, eventualmente, a sua prisão. A gente está numa situação muito dramática. Legenda Adriana Zanotto